Eu de cá Passa no meio, você de lá dá um suspiro Eu de cá suspiro e meio, eu de cá vacilar Delirando de paixão, você doar E eu de cá sofro e chora coração Coração toma cuidado com esse jeito de amar Paixão quando é demais, um dia vai magoar Coração toma juízo, não me faz sofrer assim Tu bates e eu apanho o coração, tem dó de mim Eu de cá você doar, se lhe dá um passeio no meio Você de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio Eu de cá você doar, delirando de paixão, você doar E eu de cá sofro e chora coração Paixão é uma coisa boa e não dá para explicar Tem gosto de mel na boca, tem mistério no olhar Paixão não é flor que se cheira, terceira da solidão Saudade e cachaça pura, quem reaga o coração Eu de cá você doar, se lhe dá um passeio no meio Você de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio Eu de cá você doar, delirando de paixão, você doar E eu de cá sofro e chora coração Chuva grossa dá enchente, fina molha devagar A distância entre a gente faz o peito trofijar Toda vez que a chuva cai, mistura-se e o banho olhar Tomará que chova logo para ninguém me ver chorar Eu de cá você doar, se lhe dá um passeio no meio Você de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio Eu de cá você doar, delirando de paixão, você doar E eu de cá sofro e chora coração Eu de cá você doar, se lhe dá um passeio no meio Você de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio Eu de cá você doar, delirando de paixão, você doar E eu de cá sofro e chora coração Eu de cá vou ser lá, solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro em meio Eu de cá vou ser lá, delirando de paixão Você de lá e eu de cá sofro e chora coração